Olá pessoas, pra animar esse boi né, o que que eu faço então pra animar ele? Eu vou tentar fazer uma animação de caminhada Eu dei uma pesquisada pra ver como é que o boi caminha né, o que que acontece quando o boi caminha Então, eu baixei um vídeo Eu peguei um vídeo da internet, vou abrir uma nova aba aqui ó, de rendering Vou abrir uma de video editing aqui ó, video editing Porque na verdade o vídeo que eu tenho, ele é meio lento Vou mostrar aqui ó Vou olhar de lado, tô no modo objeto, vou pegar o meu vídeo Tá aqui o meu vídeo do... que eu achei né, do um boi caminhando, é um cara puxando o boi né Ele é um vídeo bem grande e bem lento ó A moral é que quando a gente puxa um vídeo, ele tem 100 frames né, como padrão A gente pode clicar nesse botão, ele atualiza pro número máximo de frames E botão espaço pra fazer ele caminhar ó Só que tá bem lento caminhando né E aqui também eu posso aumentar né, o quanto eu quero 580 Então, vou caminhando bem lentamente O que que eu vou fazer, eu vou vir no meu tal de video editing esse né Que eu cliquei aqui ó, video editing vídeo E eu vou procurar essa minha, minha pasta Vou pegar esse meu vídeo aqui do, do toro Vou puxar pra cá Vou puxar pro zero E eu vou acelerar esse vídeo Speed control aqui ó Então eu vim aqui em add, fui nos efeitos aqui ó Vou dar um speed control E nesse speed control eu posso aumentar a velocidade nela Deixa eu botar umas 5 vezes aqui esse vídeo, deixa eu ver Agora parece que tá meio rápido né, 4 vezes, deixa eu ver É, 4 vezes acho que já tá melhor né Então 4 vezes tem um número bom né Eu vou tentar renderizar isso pra salvar de novo Então vou vir aqui no No render Vou dar o render animation né Antes eu vou ver onde é que ele tá salvando isso Obviamente, deixa eu ver aqui ó Na, na impressora né A gente pode ver o tamanho aqui Eu vou diminuir o tamanho pra 50 talvez, não precisa ter um grande né 50% Aonde ele tá salvando né Vou botar lá no Onde eu gostaria aqui Salvar no formato de Desse mpeg E vamos pra mp4 né Mpeg4 container Beleza Acho que é isso Posso vir aqui no meu Render Render animation Tá Não deu certo porque eu não diminui o tamanho né Ó Eu quero até aqui Então vamos tirar ó Pronto que vai até lá Até aqui agora sim né Posso ir no meu render Render animation Se não ele ia ficar um tempão Parado né Renderizando o animal parado ó Só quero até Ele passar da tela Beleza Agora foi Vou fechar aqui Vou voltar lá pro meu layout né Esse Esse que eu tenho ele devagar Eu vou deixar até Pra mostrar né Vou pegar o outro aqui ó Vamos ver o nome que ele botou Não sei se tá errado Foi esse aqui 001 a 036 né Que eu fiz ó Vou botar o G aqui E quando eu dou play ó Como isso tá bem mais rápido Olha a velocidade normal né Quase nem apareceu o bicho meu Já andou lá Então beleza Esse aqui eu posso deletar por enquanto E esse aqui é o que eu vou usar Vou olhar de cima E vou dar um rotate 180 Opa Rotate de 90 né Botão 7 Botão 3 Aqui ó Eu vou botar No meu canto Deixa eu ligar aqui de novo Vou botar pra cá Que eu quero ter como referência Só que ainda Eu não vou fazer O meu boi andando pra frente Na real né Eu quero fazer ele Andando no mesmo lugar sempre Então eu vou pegar aqui Quando Ah esqueci disso aqui ó Beleza Beleza Tá Eu vou fazer ainda Esse boi se mover no mesmo lugar Fazendo uma animação pra ele Deixa eu ver Vou sair daqui Vou clicar nesse botão Vou apertar o G e apertar Ó Criei um keyframe aqui ó No 89 Eu vou vir pra frente Até acabar o vídeo Apertar o meu G e o meu Y e mover pra trás Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Eu vou vir na minha layer animation Eu vou trocar esse modo aqui ó Aqui em cima Pro meu Graph Editor Porque aqui eu posso ter noção Que eu não quero que ele faça Comece lento e termine lento né Eu quero que ele seja constante Então eu vou pegar esse aqui ó Botão direito aqui O handle type eu vou botar Interpolation eu vou botar linear aqui ó Linear Vamos ver Aí ó Vou aí tá andando Tá Agora é só ver o quanto ele tá andando No mesmo local né Beleza Deixa eu apertar O G e o Y Vou botar mais pra frente esse Deixa eu ver Ó Acho que tá no mesmo lugar né Ele começa aqui Não é? Ó Começa e termina Beleza Vou botar aqui no meu 89 89 Até o meu 135 E agora eu posso vir pro meu Animal mesmo né E eu vou tentar fazer Essa animação ali Mais ou menos né Porque daí eu tenho noção Pose do meu animal né Qual é a pose que ele tá fazendo Quando ele tá caminhando Eu vou no meu lado da animation aqui né Tem o Acton Editor aqui ó Normalmente vem no Dope Sheet aqui essa parte Aí eu mudo pro Acton Editor Daí eu tenho essa opção de criar uma animação nova Tá Eu vou dar um New Não me deu um Acton Eu vou botar como Walk Então beleza Vou entrar no meu Ctrl Tab pra entrar no meu Pose Mode E vou começar a deixar naquela pose ali o meu Boi Vamos ver mais ou menos Que perna tá no chão né Essas duas pernas tão no chão nesse frame aqui ó Deixa eu ver Perna de trás Perna da frente né G G Opa Eu vou dar um Hide nesse aqui né Vou botar um H ali Para trás Então G E esse aqui tá no chão pra frente G E esse tá no chão pra trás Ó Mais ou menos isso né E o da frente aqui ó Esse da frente ele já saiu um pouquinho Ele tá tirando do chão assim Ali ó Ou é o de trás Não Da frente não Pata da frente Curvadinha Já tá meio que saindo Deixa eu clicar nele Vou dar o Alt Z ó Pessoas pra ele ficar transparente Vou voltar pra cá Então beleza Essa é a pata da frente Ela tá curvadinha assim Curvadinha Mais pra frente talvez Dobrando Esse pé parece Tá aqui Deixa eu ir pra onde ele tá indo ainda Beleza Vai pra trás E depois sair né Então tá Esse pé parece que tá por aqui mesmo Só clicar esse free frame Eu vou tentar primeiro Me basear só nas pernas Pessoas E depois eu começo a mexer As outras partes do Do meu animal tá Então primeiro eu vou cuidar bem Qual é o movimento Que as pernas dele faz Depois eu vou indo pro resto Então beleza Tenho esse Vamos ver o que mais acontece Eu só quero um loop né De caminhada Então Vai começar E vai terminar E vai terminar Nesse aqui Mais ou menos Um cento e trinta Beleza Tá O que o boi tá fazendo agora né O que tá indo pra frente O que tá indo pra trás Uma perna vai lá pra frente Enquanto a outra tá andando Né Então vamos fazer isso Se eu tô aqui no cento e trinta e nove Eu vou até Mais ou menos O ponto onde ele vai trocar Ó Onde é que ele vai tocar lá o chão né Então no noventa e cinco aqui Eu vou jogar Essa minha pata pra frente Rotacionar ela Ó Não vou Não vou botar Ele encostar assim no chão Essa aqui eu vou mexer GY pra trás Que ela foi pra trás Ó Tá Vou adicionar um pouquinho mais Talvez Essa daqui Foi Bateu no chão Entrando pra trás GY E essa daqui Tá girada Assim Saindo Do chão Aqui ó Então Ó Depois a gente dá um ajuste mais fino Né Tá 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 Vamos ver o que mais No 100 aqui Eu vou Dar o Alt R E eu vou botar Esse pé no chão Deixa eu ver a altura dele aqui Y Z O Z no zero Né Que é o meu chão Ó Ali eu só precisava daquele Né Que bateu no chão Vou tentar fazer umas trocas Aqui ó Deixa eu ver quem é que vai Quando esse aqui bateu no chão Vai aqui O outro já saiu O outro já saiu né Vou puxar ele Esse aqui pra cá GR Opa Alt R E o chão aqui dele Ó No zero E esse aqui vai pra trás Ó GY lá pra trás Esse aqui ele Tá saindo do chão Opa Peguei os dois sem tirar Esse aqui tá meio que saindo do chão Né Ó Vamos ver Ó O lance aqui A pessoa Às vezes a gente tem que ver O que que tá fazendo O que é aonde Né Então ó Como eu tinha um frame dele aqui Assim no chão Depois eu levantei Ele tá levantando Desde um frame a outro Não é bem isso que eu quero Então Antes dele Eu quero ver até onde ele vai no chão Então daqui pra cá ele começa Vou dar um Alt R E nele Botar ele no chão Aqui no alto Aqui Talvez pode ser um pouquinho Mais pra frente Vai indo pra trás E sai do chão Né Sai do chão E o outro Bate no chão Aqui ó Nesse daqui Ele tá no chão Né Esse aqui ele não tá no chão Ainda Beleza Deixa eu ver esse aqui agora Opa Não Esse aqui Não mexi Ó Ele tá indo pra trás Né Ó Vamos ver até onde ele vai Pra ficar atrás Vou até fazer meu último lá Né Não Tem que ser até o 135 mesmo Pra dar o ciclo completo Né Tá Esse aqui agora vai indo Até aqui mais ou menos Se ele tá no chão GY pra trás Né Esse cara aqui vai pra frente Né Vai bem rápido Ó G Alt R Ó Aqui ó Vou até Rotacionar ele no meio Que ele tá levando mais pra cá Assim Levar mais rápido pra frente Ó Botar ele aqui No zero E agora eu posso Acho que pegar Todo aqui ó Dá um Ctrl C É o 35 né Tá Tem um pé aqui Tá deslizando ainda Né Deve ser esse Ó Ele tá indo pra frente Pra trás Né Faltou agora Ele sair do chão Lá Ó Ele continua Indo pra trás E aqui ele dá uma rotacionetinha Tá saindo do chão Aqui ele pode rotacionar mais Deixa eu ver Deixa eu ver aí Aqui Talvez essa de trás Esteja indo pouco pra frente Ó Pode ele talvez ir mais pra frente Pra acompanhar os dois Deixa eu ver Deixa eu ver Essas aqui ó Essas aqui estão Bonitinhas Então esse cara aqui pode cair mais pra frente E eu posso fazer ainda Que a saída pra trás Seja mais linear Né Ele tá Mudando um pouco o timing Aqui ó Deixa eu ver Quando ele desliza Ele tá aqui deslizando um pouquinho pra trás Depois ele vai pra frente Né Daqui Até Aqui E aí deslizar Então esse daqui eu nem preciso Talvez né Não precise Eu posso vir aqui na Procurar Eu quero o meu Y só O Y porque é o I pra trás e pra frente Né Então eu vou Botar pra ele Ser linear Aqui ó Linear Dá um controlo Esse aqui não precisava Né Esse aqui Linear Linear quer dizer que ele não vai começar lento E acabar lento Né Ele vai ter constante velocidade É constante Eu ir pra trás Ali E esse aqui Pode ser constante também Linear Deixa eu ver agora esse daqui Esse aqui Esse cara aqui Dinar Beleza Vou fazer isso com os outros também Deixa eu ver aqui o andar aqui ó Tá indo pra frente e bate aqui Esse cara aqui E esse cara aqui Daqui pra lá Esse cara aqui não precisa Daqui pra lá Esse cara aqui E ganhar Acho que já tá bom né Já tá bem Bacaninha parece Um movimento né Beleza eu não preciso mais agora Olhar o fundo porque O resto O animal não tá se mexendo de uma maneira natural Na verdade né Tá sendo puxado e tal Tá se mexendo meio estranho até Gostou do que viu até aqui? Já pensou em ajudar o canal? Eu tenho um PicPay assinaturas pra quem quiser me ajudar Mentalmente Só procurar por Felipe Tir Ou olhar a descrição do vídeo Deixa aberto um PicPay pra quem quiser fazer uma contribuição Já ajuda muito Mande para Felipe Tir Arroba Hotmail.com E pra quem contribuir É só me passar o seu e-mail Que vou te convidar para o canal no Discord Lá podemos trocar mais dicas sobre o Blender Ou assistir ar em dúvidas Se contribuir com 25 reais Eu faço qualquer arquivo Blender que foi feito em tutoriais É menos que o valor de curso na Udemy Eu só queria ver Como é que é a pose do pé mesmo né O quão vai pra frente O quão rápido vai pra frente as coisas E qual a distância mais ou menos um do outro e tal Esse tipo de coisa Ele até é legal que não fique tão Os dois lados simétricos ó Tá vendo que um parece que esticar mais do que o outro E coisas assim ó Mas pode ser bom né O animal não tem Nós mesmos caminhando não tem também isso Não conseguimos fazer os dois lados iguais né Eu vou acabar esse vídeo por aqui pessoas Porque senão ele vai ficar muito grande Eu tenho muita coisa pra explicar ainda Então no próximo vídeo eu vou mostrar Como é que eu continuei essa animação né Como é que eu fiz as outras partes ali do boi Porque ele tem que se mexer junto Com as pernas e dar o balanço mesmo Que o boi deveria ter ao caminhar Então até o próximo Valeu